Salve galera Tricolor, um forte abraço para você, a TV Jack está de volta, cheio de novidades, desta vez começando com o nosso quadro de hoje, Papo Tricolor. Inscreva-se no canal aqui embaixo para não perder nenhum momento do nosso Papo Tricolor. E o nosso primeiro convidado para começar com chave de ouro, o cara do momento no Joinville Esporte Clube, um dos artilheiros da Série C, Rafael Grampola. E aí Grampola, tudo certo? É, beleza. Prazer em receber você aqui no primeiro Papo Tricolor. Vamos começar Rafa, quem é o Rafael Grampola? O Rafael Grampola é um cara do bem, tranquilo, um cara que sempre procura levar a paz onde vai, um cara trabalhador que está buscando seu espaço no meio do futebol. De onde surgiu esse apelido Grampola? Vi dizer que lá no interior Grampola é o cara mais alemãozinho, mas tem uma outra história por trás disso, tem não? É, não, isso é do alemãozinho, não tem nada a ver. Isso aí é desde a infância, desde novinho, né? Eu gostava muito de colocar apelido na rapaziada, né? Até que uma vez apareceu uma novela na televisão e tinha um personagem que era muito parecido comigo, assim, ruivo, cheio de sardinha. E aí acabou pegando, eu ficava bravo e ele não teve jeito, acabou pegando. E quando que o Rafael passou a ser mais conhecido como Grampola do que Rafael? Olha, desde sempre na minha cidade, né? Desde quando eu tinha oito anos de idade, já todo mundo já me conhecia como Grampola. Você é de onde? Sou de Nova Granada. São Paulo? São Paulo. O interior de São Paulo. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Era o cara que realmente sempre sonhou em ser um jogador de futebol? Acho que sim, né? Acho que como todo garoto na minha idade, né? Sempre sonhei em ser um jogador de futebol. Foi uma infância boa, né? Uma infância bastante vivida, vamos dizer assim, infância, né? Sem esse negócio de ficar preso, sempre com liberdade. Interior é dar esse privilégio da criança brincar, da criança aprender ali nas coisas mais sadias aí da vida. O que é o teu ídolo no futebol de infância, assim? Olha, eu sempre gostei do Ronaldo, né? Fenômeno. Fenômeno, assim, até porque é a mesma posição, né? Então eu sempre gostava de ver ele jogar, um cara que realmente foi um fenômeno no futebol. Costumava acompanhar futebol europeu já na adolescência também, ou não? Não, na época eu acho que era um pouco difícil, né? Na época a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Essa TV a cabo, pra poder ficar assistindo os jogos. Era mais ali aquele quarta-noite e domingo quatro horas da tarde. Era essa a programação que tinha. Quando o Rafael tava virando um grampolinha já, o que que gostava de fazer? Quais eram as suas brincadeiras preferidas? Eu gostava muito, assim, de jogar bolinha de gude, né? Jogar bolinha de gude, jogar peão também. Acho que era uma das coisas que eu mais gostava. E claro, né? A bola sempre tinha que tá nas brincadeiras. Você era muito arteiro, muito bagunceiro? Olha, quando eu era pequeno, eu era um pouquinho, assim, com a minha mãe. Acho que eu dava um pouquinho de trabalho, assim, com a minha mãe. Nessa época você já percebia que começava a se sacar, que tinha um pouquinho algo de diferente, que poderia ser um centroavante, né? Um cara da posição mesmo? Engraçado que quando eu fui pro Rio Preto, eu fui de lateral esquerdo, né? Eu não era centroavante na época. Eu jogava de centroavante, né? Mas eu lembro quando eu tava no DERAC, chegou um atacante, era muito bom, né? E aí pro treinador me tirar, ele fez um teste de lateral esquerdo comigo, né? E ficou um tempo. E eu acabei indo muito bem na lateral esquerda. E aí eu acabei ficando e foi aí que foi o juvenil aí, tô de lateral esquerdo. Tá ouvindo aí, né, Alex Juan? Toma cuidado que pode perder a posição, a meia dúzia aí pro Grampola logo, logo. E aí você começou lá no Rio Preto, profissionalização. Como é que foi a sua história? Aí cheguei no Rio Preto com 16 anos, né? Joguei o Campeonato Paulista, logo em seguida já subi pro profissional. Com 17 anos eu subi pro profissional. Mas aí aconteceu uma coisa assim na minha vida muito chata, né? A gente conheceu um empresário na época dizendo que ia levar eu pra fora do país. Prometendo várias e várias coisas, né? E aí eu acabei acreditando, eu e meu pai acabou acreditando. E eu acabei saindo do Rio Preto nessa fase de 17 anos. Saí do Rio Preto, acabou não dando certo a saída pra fora do país. E eu meio que desiludi com o futebol profissional, né? Comecei a jogar futebol amador e não queria mais jogar futebol profissional. Pra mim já tinha passado, já tinha dado. Tinha outros pensamentos, outras coisas pra fazer, né? Até que jogando um futebol amador em Rio Preto, com 18 pra 19 anos, o pessoal do Rio Preto me viu de novo. Me chamaram de novo, fizeram uma pressão ali pra mim voltar. E eu acabei voltando, né? Graças a Deus que eu acabei voltando. E dali de seguida aí não larguei mais e graças a Deus tô aqui até hoje. E o Rafael hoje, já crescido, amadurecido, é casado também. Casado. E agora tá chegando mais uma. E graças a Deus aí, se Deus quiser, o mês que vem tá chegando a Antonella aí pra alegrar mais a nossa vida. Pois aí, agora aos 29 anos, essa vinda recente pro Joinville, né? Um time que disputou aí Série A recentemente e muita Série B também no currículo. O que você esperava quando recebeu a proposta? O que você encontrou aqui no Joinville? Olha, a gente tava em Bragança, né? Quando a gente recebeu a ligação do Joinville. E a gente pensou muito, né? Porque antes de vir pra cá não foi só aqui, né? Graças a Deus tinham aparecido outras portas. Mas assim, antes de eu decidir alguma coisa, sempre primeiro eu procuro conversar com a minha esposa, né? Claro, sempre pedir a direção de Deus pra onde eu vou. E graças a Deus a gente entrou em um acordo, né? Oramos e graças a Deus viemos pra cá pro Joinville. Já sabia da história do Joinville, né? Todos que passam aqui falam muito bem da cidade, da estrutura do clube. Então a gente acreditou nesse projeto, né? Por isso que a gente veio pra cá. Se a gente não tivesse acreditado, com certeza a gente teria ido pra outro lugar. Mas o Joinville é um lugar onde eu tô me sentindo bem, né? Graças a Deus já tô adaptado já. Então eu acredito que tem tudo aí pra dar certo essa parceria aí. Bom, pra encerrar então, Grampola. Grampola, queria que você fizesse uma análise do que tu espera pra esse restante de 2017. Pretende continuar aqui ano que vem. Espera estar, claro, comemorando o acesso, imagino, da Série C ao final do ano. Melhor ainda se for como artilheiro do campeonato, né? Pois é, acho que esse é meu sonho, né? Não só o meu, mas acho que de todo o grupo aí, né? A gente espera aí que se Deus quiser conseguir esse acesso, né? E se vier a artilharia ainda, melhor ainda, né? Mas eu acho que o mais importante é o acesso. Tenho um contrato de dois anos ainda com o Joinville. Espero cumpri-los, né? Da melhor maneira possível. Pra que tudo fique bem, pra que tudo fique no conforto. Chegando na casinha dos 30 anos, quais são os teus sonhos ainda no futebol e na vida pessoal? Olha, ainda tem bastante sonho ainda, cara. Dizer que eu tenho muito sonho ainda pra conquistar e se Deus quiser eu vou conseguir, né? A gente passou por algumas dificuldades, vamos dizer assim, no futebol, né? Porque futebol hoje em dia não é fácil, né? A gente sabe da concorrência que é, a gente sabe das dificuldades que tem. Até lembrando uma historinha aqui agora, teve algumas, mas acho que a minha marcou mais foi de 2014, né? Eu fui pra fora do país em 2014, não consegui jogar muito, né? Não consegui dar sequência. Eu voltei no mês de... parei de jogar no mês de abril, né? E depois daquele mês de abril eu fiquei praticamente quase o ano todo parado em casa. Com uma filhinha pequena pra cuidar e aquilo ali eu acho que desgastou muito. Ali os meus sonhos morreram, vamos dizer assim, né? Eu achei que não dava mais, não tinha mais condições de jogar. Já no futebol já não era mais pra mim, né? Mas Deus ele é maravilhoso na minha vida, assim. Não falo isso hipocitamente, assim, sabe? E eu nunca fiz nada de errado pra que as coisas não dessem certo aqui dentro de campo. Sempre procurando fazer as coisas certas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu fiz tudo de errado. Eu queria ter... é... Eu queria ter aproveitado a oportunidade e não consegui. Não, sempre tentando fazer as todas as coisas certas. Mas infelizmente não deu por algum propósito, né? E quando chegou ali no final de 2014 eu queria largar tudo. Mas em 2015 já veio a recompensa de novo. Os meus sonhos foram renovados. E a partir daquele 2015 a minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho o sonho de chegar a jogar em Série A ainda, né? Sonhos meus, talvez. Pra muitos, né? Não dá certo, mas... Eu acredito nisso e se Deus quiser vai acontecer isso aí. Então os meus sonhos estão mais vivos do que nunca. Rafa, prazerzão ter você aqui no primeiro Papo Tricolor 2017. Espero que vocês tenham curtido também aí a nossa conversa aqui com o Rafael Grampolo, artilheiro do Joinville nessa temporada da Série C 2017, que tá só começando. Tem muito mais novidade aí por vir. Aliás, você escolherá o próximo entrevistado aqui do nosso Papo Tricolor. Só colocar os nossos comentários aí, seja Facebook, Twitter, Instagram, o próprio YouTube, nosso site também. E já aproveitando, você pode se inscrever no nosso canal aqui embaixo pra não perder nenhum episódio do nosso Papo Tricolor. Semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Rapaziada, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal aqui no YouTube. Grande abraço.